E a conclusão que nós podemos chegar, que apesar de não termos ainda a nossa lei, mas as ações efetivas, tem sido muito importante, muito importante mesmo, Sr. Presidente. Então, quero dizer que foi um aprendizado muito grande, não apenas a minha participação, mas na primeira etapa também do senador Cícero Lucena, ao lado de vários senadores, e eu concluo nesse minuto, ao lado de vários outros deputados e deputadas que lá estiveram. Não apenas nos possibilitando uma troca de experiência, mas fazendo com que tivéssemos contato com representantes do Banco Mundial, das Nações Unidas, no sentido de mostrar que o Brasil tem feito a sua parte. O Brasil não está vinculado a nenhuma meta obrigatória, mas temos, temos, por força de lei interna, uma das maiores metas de todas as nações do planeta, que é de reduzir em 39% as nossas emissões e, até 2020, reduzir 80% o nível de desmatamento da Amazônia. E que o balanço desses anos, na busca do cumprimento dessas metas, tem sido extremamente positivo. Por isso que o Brasil é visto no mundo inteiro, com grande respeito, um grande respeito, porque reduz as metas, porque aplica as suas metas, reduz as suas emissões, ao mesmo tempo que leva uma política de inclusão social. E eu concluo dessa forma dizendo o seguinte, ano que vem seremos nós que sediaremos a mais importante conferência do meio ambiente, a Rio mais 20, senador Walter, senador Diniz, senador Paim, senador Álvaro, senador Eunice. Nós temos a obrigação de fazer com que a conferência de meio ambiente Rio mais 20, que tem como tema central a questão ambiental com a sustentabilidade e o combate à pobreza, o combate à miséria extrema, nós temos que fazer dessa conferência um grande palco de mobilização mundial, de mobilização internacional, que envolva os governos de todos os países, que envolva as organizações, os movimentos sociais, organizações não governamentais de todos os países, mas que envolva também o parlamento de todos os países, que afinal de contas, nenhuma nação alcança ou estabelece qualquer meta sem que elas sejam aprovadas pelos seus parlamentos. O governo americano, em todas as conferências, diz o seguinte, não podemos fazer parte de que outro porque o Senado, o Parlamento americano até hoje não ratificou. E nós fazemos parte porque ratificamos. E nem precisamos fazer parte para sabermos do tamanho da nossa responsabilidade. Então, voltamos da nossa participação da reunião da Globe, da reunião da COP16, com imbuídos do espírito de colaborar muito com o governo brasileiro, com a sociedade brasileira, no sentido de promovermos uma grande mobilização mundial e na realização da Rio+, tendo a certeza que aquele debate que acontecerá em junho, no Rio de Janeiro, o ano que vem, servirá muito para o avanço das próximas conferências relacionadas às mudanças climáticas do planeta. Muito obrigada pela bondade de V. Exª Senadora.